o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse domínio já que já está disponível agora com 150 cópias beleza top demais é um tigre galera até o rabo ali ó da hora galera para pegar esse item desse mapa vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando para vocês beleza pessoal deixa o like aí para tá ajudando o vídeo galera quem gosta aí do canal quem sempre tá pegando uns itens aí galera eu tô pedindo para vocês deixar o like e comentar aí também porque ajuda galera tô pedindo para quem gosta porque no teleiro e hater oportunista que só vem pegar as coisas que eles não dão like galera eles não ajudam ele só quer ganhar as coisas aí e fica reclamando só vê esses cara comentar quando eles não ganha aí aparece um comentário não peguei o item por sua culpa quantas vezes já vi isso aí quantas vezes eu vejo lá no spam lá só comenta isso galera e eu acho bem feito que não pegue galera não é minha culpa mas eu acho bem feito também porque são oportunista beleza porque se eles fossem os caras legais entender que ele não conseguiu pegar o item não conseguir pegar o item não é culpa do cara o cara fez o vídeo então não consegui o próximo eu consigo não aí fica culpando eu eu acho bem feito que não pegue espero que não pegue nenhum item aqui no meu canal tá dormir seus no teleiro galera galera então é isso recado tá dado aí então peço para vocês que gosta deixa o like aí para estar ajudando e comenta aí também beleza sempre que eu posso eu tô lendo os comentários lá galera aqui para pegar o item com clique beleza é só tá clicando aqui e você vai juntar aí os cliques aqui os pontos beleza tem aqui essas caixas aqui toda vez que você entra você pode estar reivindicando beleza você ganha você ganha ponto ganha giro aqui também tem outras aqui é uns presente você ganha ponto também aqui beleza e se você ganhar giro galera só se tá vindo aqui ó tem uma roleta deixa eu achar ela aqui ó tá aqui ó aí vocês vêm aqui vocês podem estar rodando a roleta aí e aí vocês podem estar ganhando pontos aí beleza vamos rodar aqui vamos ver quantos pontos nós vai ganhar vamos ver lá 500 pontos galera galera recomendo você está comprando pet aqui também porque os pet ajuda vocês ganhar ponto mais rápido tá vendo você consegue comprar pet com pontos e com chaves galera chave você ganha cada um minuto no jogo beleza aí ó aí vocês vêm aqui para o pet aqui ele te ajuda a ganhar os pontos muito mais rápido galera o item novo que chegou é esse domínio aqui ó para pegar ele é 7.5 m de ponto galera o item acabou de agora só cinco pessoas conseguiu obter o item até o momento o resto aqui acabou e os que tem aqui é com chaves aqui são os mais difíceis porque a chave você ganha cada um minuto esse daqui é mais fácil de pegar então por isso que esses aqui acaba muito mais rápido beleza pessoal conseguiu aí os pontos e se inscreve aqui revidica o item e eu vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau